Se meus joelhos não doer-se mais Digo-te de um bom motivo que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu me separar E só um fim me separar Ais que o anzol, ais que o anzol Ais que o anzol, ais que o anzol Ainda assim estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar menos faminto E curioso, curioso O mar escuro trará um medo Lado a lado com os corais Mais, 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 ouro e dor Valeu a pena perder Valeu a pena perder Tô pescador de ilusões Valeu a pena perder Valeu a pena perder Tô pescador de ilusões Tô pescador de ilusões Se eu ousar cantar na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final, final Valeu a pena perder, estou pescador de ilusões